Nova Visão TV hoje no Hospital Municipal. Antes a gente deu uma passadinha ali na UPA e viu que a UPA ainda estava aberta, ainda estava funcionando. Questionamentos de internautas sobre o fechamento ou não da unidade de pronto atendimento aqui na cidade de Iporá. O prefeito disse em redes sociais e também sites de notícias aqui de nossa cidade, disse que quarta-feira, ontem, dia 10, seria o último dia de funcionamento da UPA, seria o ponto final, seria o fechamento da UPA. No entanto, a gente passou e viu que as portas estão abertas e o atendimento está praticamente normal. Nós estamos aqui com o secretário municipal de saúde, Denis Baliza, para falarmos sobre esse assunto. Denis, e aí, a UPA fechou ou não fechou? A UPA, ela fecha amanhã. Nós estamos atendendo lá, estamos preparando o pronto-socorro aqui do hospital para receber os pacientes que necessitarem aqui no Hospital Municipal. Então, amanhã, a partir de 7h30 da manhã, o pronto-socorro do município de Iporá vai funcionar aqui no hospital. Ou seja, alguns dias atrás, o prefeito reuniu seus secretariados, a população, chamou a imprensa, também os vereadores, e fez uma coletiva ali em frente à UPA para dizer que a UPA continuaria, desde que o recurso do governo estadual e o recurso do governo federal viesse para a cidade de Iporá para ajudar na manutenção da UPA. Isso aconteceu ou não aconteceu? Como é que ficou? Não aconteceu. Abriu a UPA em julho de 2018. Nós estamos aí praticamente há oito, nove meses sem o repasso do governo federal e nem do governo estadual. Então, ela é inviável. A UPA hoje, ela é inviável para o município de Iporá. Por quê? Vem somente 100 mil reais para custeio. Esse dinheiro está vindo? Não está vindo. E não vem. Retroativo. A UPA não existe perante o Ministério da Saúde. Ela não está habilitada. A partir que ela estiver habilitada, aí sim que vai vir o recurso de 100 mil. Mas 100 mil não paga nem os médicos. Se nós trouxermos o pronto-socorro para o Hospital Municipal, tudo que nós fizermos aqui de procedimento nós vamos receber. Lá no UPA não. É 100 mil e acabou. Nós podemos atender 2 mil, 3 mil, 1 mil pessoas que só vêm os 100 mil reais. Tá certo. E a gente vê que vocês já estão organizando aqui o Hospital Municipal para trazer o pronto-socorro aqui para voltar a funcionar no Hospital Municipal. O que muda em relação a essa mudança? Ou seja, voltando ao pronto-socorro para o Hospital Municipal, o que vai mudar para o atendimento da população? Vai ficar melhor ainda, né? Todos os ambientes climatizados, sala amarela, sala vermelha separada, sala de estrutura, sala de medicação. Então, assim, no meu ver, ficou melhor. O pessoal não vai sentir falta da UPA tão cedo. E aqui vai ficar somente o pronto-socorro. E as consultas dos especialistas nós vamos pôr em outro lugar. Tá certo. Agora, em relação aos atendimentos, o que vai mudar em relação à qualidade de atendimento? Lá na UPA, é claro, era mais amplo, era mais espaçoso. Agora, voltando para o Hospital Municipal, o que vai mudar em relação à qualidade? A tendência é só melhorar a cada dia mais, né? Nós não vamos parar por aqui, nós vamos trazer melhorias a cada dia aqui para o pronto-socorro do Hospital Municipal. E o atendimento vai continuar o mesmo ofertado na UPA. Somente mudou de lugar, mudou para o Hospital Municipal. Então, a partir de amanhã, dia 12, a UPA não funciona mais na cidade de Porá? Não funciona. A partir de amanhã, dia 12, não funciona. E pode ter a certeza, Nery Nelson, a UPA de Porá, ela não é viável para o município. E a população pode ficar tranquila que o atendimento aqui no pronto-socorro vai ser atendimento de excelência, atendimento humanizado para a população de Porá. Na sua visão, o que levou o fechamento da UPA? Somente os não repassos do governo federal e estadual ou existe mais alguma coisa? Nery Nelson, a UPA, ela foi feita para 16 municípios. Fizeram uma pactuação com 16 municípios, contou aos habitantes que tinha nesses municípios, deu 120 mil habitantes, mais ou menos 120. Abriu-se a UPA. A UPA nossa aqui, ela é porte 2. Porte 2, até o auditor do estado teve aqui, ela assustou pelo tamanho da UPA. Então, é muito difícil nós conseguir manter ela. Porque tudo, qualquer tipo de profissional, todos os profissionais que tem aqui no hospital, eu tenho que ter na UPA. Entendeu? Então, é praticamente dois hospitais. Então, nós estamos aqui no pronto-socorro, vai ficar muito melhor para todos, funcionários, pacientes. Pode ficar tranquilo. Porque a partir de agora, o povo de Iporá vai ficar satisfeito com o atendimento do pronto-socorro do hospital. Em outras palavras, a população pode ficar tranquila que a qualidade do atendimento na saúde de Iporá vai continuar a mesma e, quem sabe, melhorar ainda mais. Melhorar a cada dia. Você pode ter certeza disso. Nova Visão TV, de olho na saúde na cidade de Iporá. A TV que você vê através da NET. Nova Visão TV, de olho na saúde 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 Obrigado.